A nossa próxima concorrente é a Ivone Fachada. A Ivone vem de Bragança e interessa-se por comunicação de ciência e formação de professores. Ok, Ivone, tens três minutos para nos impressionar. Pronta? Sim. Ok. Como é que vocês reagiriam se a pessoa que está ao vosso lado vos fizesse agora mesmo uma carícia na cara? Saltavam da vossa cadeira em termos defensivos ou ficavam só envergonhados e tímidos? Pois é, sempre que pensamos em reações ao toque, associamos a plantas e a animais. Não, perdão, a pessoas e a animais. No entanto, eu vou vos dizer uma coisa surpreendente. Também há plantas que reagem fisicamente ao toque. Não acreditam? Certamente alguns de vocês já ouviram falar da Mimosa Púdica, um pequeno arbusto originário da América Tropical. E sim, Mimosa Púdica é mesmo o seu nome científico. Púdica, no latim, quer dizer casto, modesto, envergonhado. E esta Mimosa Púdica, em Portugal, também lhe chamamos dormideira, planta da vergonha ou não me toques. E o que é que esta planta tem de especial? Esta planta encolhe-se toda quando lhe tocamos. E isto chama-se, os botânicos chamam, movimento nástico. E é caracterizado porque, independentemente da direção do estímulo, a planta vai-se sempre mover neste sentido. Vai-se proteger. E além disso, acontece porque há uma grande perda de pressão das células. Eu vou exemplificar, para ser mais simples. Imaginem que a minha mão é uma folha de Mimosa Púdica, constituída por pequenos folículos, ou seja, folhinhas mais pequeninas, que representam os meus dedos. Aqui nesta folha existem várias células especializadas, capazes de perder água com muita rapidez. Quando eu lhe toco, elas vão-se fechar. Com a ajuda de quem? De dois elementos químicos muito importantes, o cálcio e o potássio. É evidente que nós não conseguimos ver esta reação a olho nu, não é? As reações químicas só conseguimos ver o microscópio. Então, o que nós vemos, no fundo, é uma perda de força das folhas, que resultam no murchar da planta. E mais, há novos estudos que indicam que se nós fizermos uma sequência de toques na Mimosa Púdica, ela tem memória. Sabem porquê? Porque em laboratório e ambiente controlado, se tocarmos várias vezes, ela deixa de se fechar, pois percebe que não há perigo. Claro, a Mimosa Púdica só se encolhe para se tornar menos atrativa e menos visível aos predadores. Por isso, já sabem, quando andarem na rua, não pisem uma planta. Não vai ela lembrar-se mais tarde. E podem ainda chamar as suas primas comilonas. As plantas carnívoras. Mas isso fica para outro dia. Obrigada. Bem, Ivone. Mais uma vez, vamos ouvir o nosso júri. Agora começo o meu. Nós vamos circulando, para não começar sempre o mesmo. Falamos sempre os três. A Ivone tem muita experiência, trabalha num centro de ciência viva já há bastantes anos e isso aparece, torna, é evidente na sua presença em palco. Esteve muito bem, falou muito bem. Teve aquele engano no início e recuperou muito bem. Isso não tem importância absolutamente nenhuma, desde que seja recuperado com naturalidade e conseguiu fazer isso. Eu fiquei na dúvida. Eu conheço uma planta que é assim, a que eu sempre chamei sensitiva. Não sei se é a mesma. É a mesma, sim, senhora. Então é aqui um nome, falta-me só esse nome. Mimosa púdica, dormideira, planta da vergonha, não me toques ou sensitiva. Fiquei na dúvida se seria a sensitiva ou não. Esteve muito bem e aprendemos coisas, o que é sempre bom. Obrigado. Obrigada. Sim, eu também gostei muito. Eu acho que foi um excelente começo, ou seja, este personalizar das plantas, de facto, atrai o público. E sim, eu acho que estavas à vontade e, portanto, eventualmente decoraste o texto, mas disseste-o de uma forma muito natural e, portanto, acho que estiveste muito bem. Obrigada. Eu também aprendi imenso com esta apresentação, Ivone. Foi muito interessante. Acho que eu nunca... Há uma letra do Rui Veloso que fala nesta dormideira. Eu nunca... Não sabia que era esta, porque não sabia que era esta planta. Gostei especialmente da utilização da mão como... Explicando como é que funcionam as folhas da planta e isso torna a explicação muito interessante. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Ivone. Até já. Até já. Vamos. Obrigada. 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 Obrigado.